Nem tudo está perdido, nem sinal de pedra no peito O horóscopo do jornal arriscou um belo dia Liguei o rádio na hora certa, era a canção que eu queria Nem tudo está perdido, tudo em paz no reino da química Ninguém me telefonou, enquanto eu dormia Sonhei com meu pai e ele sorria Chimarrão pra gotar, era só o que eu queria Veja você, que surpresa, que coisa incrível Descobri que sou feliz Veja você, quem diria que ironia Sem você eu sou feliz Nem tudo está perdido, outono em Porto Alegre Sou o dono dos meus passos Sobre folhas mortas O mundo fica pra outro dia Andar por aí, era tudo que eu queria Veja você, que surpresa, que coisa incrível Descobri que sou feliz Veja você, quem diria que ironia Sem você, quem diria que ironia Sem você eu sou feliz E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto